Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores. Por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que irei ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estando nessa última semana do Tempo Comum, domingo iniciamos o ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento. A liturgia dessa semana nos coloca com perguntas definitivas. Diante do Evangelho que nós acabamos de ouvir, apenas duas. O que eu sou capaz de fazer por causa de Jesus? Eu que tanto peço alguma coisa para Ele. Eu que tanto espero dEle. O que sou capaz de fazer por Ele. Essa pergunta só será respondida se antes eu consultar o meu coração e responder quem é Jesus para mim. O que você é capaz de fazer por Ele. Só será respondido se antes você responder quem é Ele para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.